Hoje nós recebemos a visita do doutor Fortunato, ele veio através do consórcio, que é a parceria que nós temos firmada e a demanda que ele vai atender são os pacientes que estão fazendo retorno e alguns novos pacientes. Secretário, esses profissionais que vêm até o município de Alto Garças, é uma forma que a secretaria tem de atender as listas de espera aqui do nosso município, ainda mais dessas especialidades que o nosso município não possui profissional? Sim, nós tentamos dar celeridade para que as pessoas não fiquem, porque sempre que libera vaga em Rondonópolis, são quatro, cinco por dia e aqui a gente consegue atender um público maior e sentar, expondo essas pessoas a risco na estrada. É sempre bom a gente lembrar também a população aqui que nos assiste, o secretário, que a secretaria sempre busca trazer esses profissionais aqui para o nosso município. Então, qualquer dúvida que a população tiver, pode estar procurando a secretaria para saber se está próximo da sua vez ou como que está o pé desses pedidos. Sim, pode estar vindo aqui procurar a nossa central de regulação. Ela fica aberta das 13h às 17h. Obrigado. 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 Obrigado.